Era 2027. O Brasil tinha mudado. A festa mais importante do país não era mais o carnaval. O Divino Amor é aqui. São os nossos convidados. Quem ama, não trai. Quem ama, divide. Divino Amor. Radical, livre e secreto. Eu pedi um sinal. Eu ganho isso. Infertilidade. Pois eu quero falar com o seu superior. Meu superior não é desse mundo. E seu superior é de onde, então? Será que amar demais é o meu pecado? Quem ama, não trai. Quem ama, divide.